Música Música É a mulher da vida do pai do meu chão O meu irmão diz que o cara E a boca é uma boca livre Ele que bota lá no palco e a desrelação E o meu irmão diz que o arruina não tem E o meu irmão diz que a menina Carinha linda, outra querendo chorar Não mais a minha sala, a boca nele tá E eu morro com uma roupa que era, não tem que irá Poucazinha linda, a boca não tem que irá Poucazinha linda, a boca não tem que irá Poucazinha linda, a boca não tem que irá E eu morro com uma roupa que era, não tem que irá E eu morro com uma roupa que era, não tem que irá Poucazinha linda, a boca não tem que irá Poucazinha linda, a boca não tem que irá E eu morro com uma roupa que era, não tem que irá E eu morro com uma roupa que era, não tem que irá E eu morro com uma roupa que era, não tem que irá E eu morro com uma roupa que era, não tem que irá E eu morro com uma roupa que era, não tem que irá Música